Enquanto existir saudade, sei que sou um sofredor Enquanto existir paixão, não vai sarar minha dor Hoje sou um vira-mundo, por causa de um amor Não sei por que sofra assim, não sei se sou causadora Hoje eu vivo magoado, eu sei que é por gostar Mas não sou arrependido, deste meu triste penar A vida é pra quem vive, quem vive tem que amar Assim eu vivo cantando, para me desabafar Quem tem seu amor distante, assim terás que sofrer Assim eu vivo cantando, para este amor esquecer Vivo magoado de dor, assim sei que vou morrer Mas no fim da sua vida, você vai arrepender Ai, 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 ai